Música Oi, oi gente! Eu sou a Agatha Ribeiro, pra quem não me conhece E hoje eu vim assumir o cargo do programa Pequena Está Para um programa bem diferenciado, com uma participação especial Com a apresentadora do programa Oi! E hoje vamos falar sobre o clipe que ela mesmo criou a música Tudo muito incrível, vamos saber mais um pouquinho Luísa, foi você que escreveu a música? Foi, foi uma maravilha, o clipe 220 que tem tudo a ver comigo, né? Sou ligada em 220, eu pulo, eu canto, eu danço Faço tudo o que eu gosto de fazer, deixo minha mãe desfeirada Muito legal! E você gostou dessa experiência com seus amigos? Quem foi que participou desse clipe? Foram muitas pessoas, vai aparecer, né? Foram muitas pessoas Vai ser inesquecível Eu nunca vou esquecer do meu primeiro clipe, né? Foi muito legal! Você participou, né? É! Gente, é assim, uma música inédita Porque ela mesma que escreveu a música E o clipe está sendo trabalhado com bastante profissionalismo, né? Sim, para um bom conteúdo para todas as pessoas que estão assistindo Terem uma boa visão de tudo que eu gosto de fazer Não pensar que eu faço isso por obrigação Sim, pensar que eu sou ligada assim Porque eu gosto de ser assim É o meu jeito de ser E que ninguém me obriga a ser assim Eu sou assim porque eu quero ser Foi muito legal! Ah, sim! Então nesse clipe você mostra você mesma, né? Sim, eu mostro eu mesma com todos os meus amigos Todas as pessoas que brincam comigo Todas as pessoas que eu convivo e são felizes comigo E você gostou do local onde foi gravado? Sim, foi no Folia Festas e lá é muito legal, né? Super recomendo para você fazer o seu aniversário lá Então vamos conferir esse clipe incrível e inédito E você gostou do local onde foi gravado? Sim, eu sou assim Sei, eu sou assim E queda na tomada Vem cá cantar, dançar Mamãe desesperada Sou feliz, não paro Minha vida é uma tomada Vem cá cantar, dançar Mamãe desesperada Joga a bola, pula, corda, pega, pega E muito mais Canta, dança, corre, pula Tudo isso é bom demais Duzentos e vinte eu tô ligada Nunca mais eu vou ficar parada Duzentos e vinte eu tô ligada Nunca mais eu vou ficar parada Hey, ho, hey Eu sou ligada Hey, ho, hey Lá na tomada Hey, ho, hey Eu sou ligada Hey, ho, hey Lá na tomada Joga a bola, pula, corda, pega, pega E muito mais Canta, dança, corre, pula Tudo isso é bom demais Duzentos e vinte eu tô ligada Nunca mais eu vou ficar parada Duzentos e vinte eu tô ligada Nunca mais eu vou ficar parada Duzentos e vinte eu tô ligada Nunca mais eu vou ficar parada Nunca mais eu vou ficar parada Duzentos e vinte eu tô ligada Duzentos e vinte eu tô ligada Duzentos e vinte eu tô ligada Se eu sou assim